Olá, você gostaria de conhecer mais sobre a Índia milenar? Eu sou o professor Jai Vrindavana, formado em Letras e especialista em Educação, Cultura e Literatura. Eu quero fazer um convite para você, que gosta de espiritualidade e da cultura antiga da Índia. Há 5 mil anos, foi escrita uma grande obra chamada Bhagavad Gita, A Canção de Deus. Esse livro tem inspirado grandes pensadores e líderes de nossa sociedade. Nós do canal História da Índia Antiga, juntamente com a Kassananda Shakti, estaremos realizando no mês de maio um curso do Bhagavad Gita e suas 5 verdades essenciais. Será um encontro online por semana e você receberá em sua casa um Bhagavad Gita para que possa acompanhar o curso. Vem e participe, as vagas são limitadas. Vem e participe, as vagas são limitadas. Vem e participe, as vagas são limitadas.